E aí Ai Mano, não dá nem pra... Vou pular em cima, vou pular em cima mano Vou pular em cima Tira mais uma Acertei, acertei Apertou? Tô aqui Olha ela ali, olha ela ali Olha ela lá Você viu? Você conseguiu ver a cabeça dela? Não consegui ver nada Você conseguiu ver? Eu vou em cima Eu vou em cima Toma! Um... Um... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mano, se eu ver eu vou atirar. Se eu ver eu vou atirar. Quem tá aí? O porco... Mas será que tá com criança, mano? Eu vou... Pera, pera. Acho que eu vou na frente. Faz minhas costas aí. Se você ver, você atira, cara. Pelo amor de Deus. Não evita, não. Tô ouvindo. Bem baixinho. Caramba, esse bicho tá escondido, velho. Tô olhando tudo, mano. Tá vendo que vai tá? Não, gente, será que ela tá naquela... O porco veio daqui de cima. Você escutou bem? Escutei. Esse negócio tem mais forte o barulho, hein? Parecia um barulho de... Porco com... Passando lá. O quê? Vou lá pro canto lá. Você viu andando de quatro? Andando de quatro lá, ó. Depois do gai aqui, o El. Passou ali do gai ali, ó. E desceu pra baixo. O carro tá trancado, né? Tá trancado. O carro tá comigo. Tá. Ó, se ele desceu aqui... É bom ele ir por aqui, ó. Que tá fazendo barulho pra caralho. É, é bom que ali é terra fofa, ó. Nisso ela já ganhou o nosso espaço que faz hora. Olha um pé quebrado ali. Espera aí. Fica esperto. Tem que desceu aqui, ó. Pega um bicho aí, não? Será que tá aqui? Pior... A criança... Vê se a criança tá dentro desse cômodo aí. Tô de zóia aqui, ó. Tá de boa aqui. Ali tá de boa. Ô Pia, parece que tem umas pegadas aqui no chão. Pior. Olha aqui. Pra você ver como é que é isso. Olha aí. Mas ele foi pra lá, mãe. Pera aí. Acho que ele fica aqui também, tá? Você reparou que aqui tá bem limpo, ó. Como se estivesse deitando... Tem lugar pra se esconder também, né? Que esse negócio aqui também, né? Aqui, aqui, ó. Oi. Alguém correu lá? Não tem como definir que é criança e o porco. Você vai ter que atirar com visão. Meu Deus do céu. Essa criatura tá foda, mano. Esse porco. Coisa besta, mas olha lá. Tem uma manga chupada. Pode ser a criança que chupou essa manga aí. Tem pouco tempo, tá? Parece que foi de noite aqui, ó. Que secou por causa do sol. Foi lá na curva, aquela hora de se esconder ali, porque foi embora e depois ficou aqui. Nossa, que barulho! Ele tá lá, ó. Meu! Ele tá lá, depois olha aqui. Pé de mamão. Pé de mamão. Olha o baurião que fez, mano. Lá, 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 ó. Tem que ir pé de mamão lá, ó. Houve movimentação lá também. Onde o baurião que fez? Onde o baurião que fez? Olha lá, ó. Olha! Tem um pé de manga atrás também ali, ó. Pinguim, será que é ele? Será que vai correr pra casa, piano? Não sei. Vamos ver agora. Olha ali. Lá, lá, lá. Olha lá! Pé de mamão. Será que é ele que tá pegando? Olha lá! Vou tirar de perto pra não errar. Parece uma pessoa, né? Pera aí, vamos aperto. Uau! Cerca por trás! Consegue cercar por trás? Cerca vocês dois lá! Vou ficar na mira aqui! Dá um sinal pra me atirar! Bora gente! Tá vendo? Eles sempre ficam andando igual o porco! Pode! Eu vou atirar! Cadê ela agora? Ô pinguim, tá aqui! São três! Vou atirar! Toma! Acertei, acertei! Acertou, viado! Dá o outro piada! Vai pinguim, atira! Cerca por trás! Cerca por trás! Trás, vai, vai! Toma! Caralho, pinguim! O que é aqui, Valdir? Ela aqui, ó! Consegue pular em cima dela? Consegue? Fica esperta que eu consegui um pé na cabeça dela! Mano, eu feri ela! O criatura! Você entende da minha língua? Peraí! Calma, pinguim! Ela tá ferida! Ela tá agonizando, velho! Não dá pra ver que a bê tá de costa! Como eu vou ver a cabeça? Você é louco, viado! Ô, vem pra cima! Tá andando? Tira de novo, pinguim! Ué, tá travado! Vai, vai! Carma, longenta! Tô tirando aqui, velho! Ai! Mano, não dá nem pra... O que tá acontecendo aí? Vai vir! Vou pular em cima! Vou pular em cima, mano! Vou pular em cima! Tira mais uma! Acertei, acertei! Acertou? Tô aqui! Olha ela ali! Olha ela ali! Você viu? Vou pular pra casa, cara! Você conseguiu ver a cabeça dela? Não conseguiu ver nada! Vocês conseguiu ver? Ah, eu vou em cima! Eu vou em cima! Toma! Ô, caralho! Olha ela chorando! O que tá acontecendo aí, meu paixão? O que aconteceu? Ai, mas tá com medo! Você também vai vir sozinho, seu louco, velho! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Mano, joguei uns... Gastei uns 5 balas, velho! Eita porra! Corre ao tiro! Vai, 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 vai! Que tiro é esse? Tchau! Tchau!